Agora faixa, cuidado, peso da pochete, não fuder tua cravífera Feita na rádio, mesmo aqui meu amigo Bora chegar aqui, hoje é que desquito e não se improviso Então, parceiro, até deu uma travada Não posso abusar ele, eu tenho que esperar o que ele fala com passa Se ele vir ruim de apurada, todo atropela E de manhã, pior que o cantar do galo, tomando com mazela Tu é mais seco do que seco um tanque Cuidado com o chapéu pra não secar o sangue Se não tampa a circulação, então com faixa tu levou um doidão Faixa, veja só, tá muito bom Olhou pra solte e efetuou, no megaton, foi o pior Aí meu mano vacilão, pegou o Jardim Brasil e parou na restauração Essa hora eu passei no Rick, brava até o seco Ela botei tu na UPA, meu pata na maca, lá na espera Parceiro ele e disse, eu quero ser atendido A doutora olhou pra tu e disse, espere um pouco esse menino Como que tu bate a biela, foi levar desertar Se a doutora disse, a agulha é da tua canela Sujeito homem, tu quer desertar sim, mas tu vai levar aonde Então parceiro aqui, esse é estresse Então agora, porra, agora Então agora, mano, daqui a pouco Agora, porra, agora Agora, agora travou, meu bro, tá bacana Travou igual motor de caldo de cana Vixe, 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 tá, 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 tá Agora daqui a pouco, agora tu vai me apanhar Vixe, daqui a pouco Então, esse é o Assuto É madrinho, dá até para trabalhar no Miguelавilândia Mas a profissão dele é pelo estilo de papai noel E distribuir crack na cracolândia O meu chegado, esse aqui é o papai noel noéado, tá ligado, tá arrastado, então veja só, um apete toda velha, ele chama de trenó. Então fazer isso não é nunca basta, eu sou papai noel, tu sentou no colo e disse que tem craque de caixa. Fazendo aqui, eu chego aqui na rima, eu além de distribuir craque, pra tu ainda jogava na clínica. Ele não tinha cachimbo, fumou na mão, mas é só arrasteio, o noel não falou, papai noel, teu saco tava cheio, invasionei. O meu senhor, 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 como ele disse que meu saco estava cheio, Ele consegue chupar o ovo direito sem babar o esquerdo. O meu senhor, 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 o 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 Oh é aqui um moncego que acharam na caixa de extrato de tomates Eu que raios tão transinho, ei não pô é a verme que tava na garrafinha de cigarradio Terceiro router, terceiro router, terceiro router Hoje é quarta-feira e o que mata ótimo, o que acontece aqui boy Rap no Iberto! Vou, vou, vou Vou, vou Então, então agora quem ganha de mim agora Eu vou fazer teu troço, não vai ter batalha então tem um velório E tô na real de vergonha, calma faixa Eu vou chegar, meu passa aqui, te matar esculachado E faixa em tua boca, tu falasse mal que só a porra vai menino É levinho, assolta que ele vai sozinho Então, compreende a rima que é quente Tu bateu de frente e caiu no chão, foi consciente Diz que o faixa em tua boca, mas a rima já chegava e ia te matar Parceira aqui, eu tô tranquilo Ele chegou no freestyle, cadê? Não entendi nada, meu amigo Coisa louca, ia rimar nem atendente e só ia tomar sopa Tá ligeiro, meu compadre, na sagacidade, na comunidade Tu nem ia mastigar um atalho Então, parceiro, tu interfusca Teu cuda é vida errada das merda que sai da tua boca Eu lembro, maluquei quebrada, tala e faixa Testa de paredes sapiscada Que coisa louca, mas teu verso também não é do ducho Quem tem inveja, meu bro, é os ratos que dizem que tua boca É um luxo